E na aula de hoje eu vou te ensinar a tocar a introdução dessa linda música Imagine do John Lennon. Você vai aprender a introdução dessa música passo a passo, mão esquerda, mão direita, mão juntas. Quer aprender? Fica comigo nessa aula. Vamos que vamos! Solta a vinheta aí! Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma vez e hoje eu tenho uma super dica e uma super recomendação de loja de instrumento musical para você que procura comprar o seu instrumento musical na internet. Não compre o seu instrumento musical sem antes conhecer a loja Tecla Center. A Tecla Center é a maior loja virtual de instrumentos musicais no Brasil. Eles vendem todo tipo de instrumento e entregam em todo o território nacional. Eu super indico e recomendo a loja Tecla Center. Acesse agora mesmo o teclacenter.com.br e confira instrumentos musicais novos e usados aí pra vocês. E os instrumentos usados pessoal também com garantia. Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma aula pra vocês. E é isso mesmo, hoje eu vou te ensinar a tocar passo a passo a introdução da música Imagine, John Lennon, um grande sucesso internacional. Já no início da aula deixa o teu like, se inscreve no canal e depois da aula deixa o teu comentário pra eu saber como foi a sua experiência com essa aula. Galera, uma novidade pra vocês aí no canal, tá? Eu liberei o módulo brinde do meu curso completo. Se você quer conhecer o curso por dentro, quer ter aulas dentro do curso, quer conhecer como é que é o curso por dentro, liberei o módulo brinde pra você ter acesso a 30 aulas gratuitas do meu curso completo. Tá certo? Se você quer o link, me chama no WhatsApp que tá sempre na tela. E eu também vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você acessar. Beleza? Vamos então pra nossa aula de hoje. A mão esquerda e a mão direita vão fazer as mesmas notas, porém no final vai ter um pequeno arranjo, né? Na mão direita que vai modificar. A única coisa que é diferente. É bem de boa, bem tranquilo, tá? A tua mão esquerda vai fazer isso aqui, ó. Só isso. A mão direita também, a mesma coisa. Tá? Ou seja, as duas mãos vão fazer iguais, tá? No momento que termina esse... Na mão direita, ela vai fazer isso aqui. Essas três notas e deu e reinicia de novo. Lembrando que nós vamos aprender apenas a introdução. Vamos aprender a mão esquerda, a mão direita e as mãos juntas, como você tá vendo aqui. Beleza? Vamos lá então. Então, a tua mão esquerda vai começar aqui no Mi e no Sol. E vai tocar o Dó. Mi e Sol. Dó. Mi e Sol. Agora, se atente a isso. Dó. Sol e Si. Dó. Fá e Lá. Fá e Lá. Dó. Fá e Lá. E Dó. Usando o pedal de expressão embaixo. O som para o ongá. Tá? Mais uma vez, ó. Tocou até aí. Mantenha o pedal apertado. E a mão direita vai fazer aquele arranjo. Pra reiniciar de novo. Mais uma vez. Lembre-se que a mão esquerda, você vai tocar a mesma coisa na mão direita depois, tá? Mas vamos fazer por partes. E depois vamos juntar. Beleza? Mais uma vez. Mi e Sol. Começa junto. Dó. Mi e Sol. Dó. Mi e Sol. Dó. Sol e Si. Dó. Fá e Lá. Dó. Fá e Lá. Dó. Fá e Lá. Dó. Na mão direita. Tá? Eu já te falei aqui então o nome das notas, tá? Vamos agora à mão direita, que é a mesma coisa, tá? Não precisa falar o nome das notas, porque eu já falei na mão esquerda. Serve pra mão direita também. Vamos então? Simbora? 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 Nesse momento que toca o último Dó, você vai fazer aquele arranjo. Lá, Lá sustenido, Si. Lá, Lá sustenido, Si. Lá, Lá sustenido, Si. Ou seja, vai tocar assim. Três notinhas. E vai reiniciar. Re-iniciar. Re-iniciar. Quando você toca com as mãos juntas, tá? Vamos já fazer isso, perceba que tudo vai ser igual, porém, quando você tocar aqui o último Dó, que você vai tirar a mão do teclado pra fazer o arranjo, né? Você vai apertar o pedal de pressão, o som vai prolongar e você vai fazer com a mão direita aquelas três notinhas. E reiniciar. Tá? Vamos fazer agora com as mãos juntas, tá? Bem devagar. Tirei. Toquei Dó com Dó, tirei. O som prolongou. Fiz o arranjo na mão direita. Fiz o arranjo, reinicia. Arranjo. Inicia. Bem devagar. Pra que você consiga fazer. Beleza? Se você pegar bem, você vai impressionar quem te escuta. Você pode falar, olha só, olha a introdução dessa música que eu consegui fazer. Vê aí se você conhece, se você lembra dessa introdução. Tenho certeza que se você dominar essa introdução e tocar de forma bonita, com certeza vai impressionar toda a sua família e os seus amigos. Vamos agora iniciar novamente a introdução. Porém, aos poucos, aumentando a velocidade. Que é essa a ideia. Vamos lá. Já fiz um pouco mais rápido, tá? Beleza? Agora, você tenta fazer na velocidade padrão. Que é mais ou menos da música. Perceba que você faz o arranjo e já inicia novamente a introdução. Opa. Show de bola, pessoal Lembrando que eu estou usando aqui um som de pirano com brilho Você faz isso passo a passo Volte a aula, faça a mão esquerda Faça a mão direita Faça devagar Junte as partes E a hora que você se sentir à vontade Faça nessa velocidade rápida Que eu acabei de fazer, beleza? Se você gostou da aula de hoje Deixe o seu like e o seu joinha Se inscreve agora mesmo aqui no meu canal Para ter mais aulas Lembrando, pessoal Aulas segundas, quartas e sextas Sempre 8 horas da noite Lembre-se de participar do nosso grupo gratuito do Telegram Link aqui embaixo E a novidade no canal Se você quer ter as 30 aulas grátis Aqui do meu curso completo Você pode ter acesso e conhecer o curso por dentro No módulo Brinde Basta me mandar um WhatsApp Que eu te mando esse link gratuitamente Combinado? Fico hoje por aqui Grande abraço do professor Evandro Nunes Nos vemos nas próximas aulas E nas próximas dicas Tchau, pessoal!